queratina em pasta queratina líquida qual seria melhor para trazer massa e aminoácidos para o nosso cabelo Olá bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é falar sobre queratina qual dela seria a melhor escolha para o nosso cabelo e eu vou explicar para vocês como que se usa a líquida EA em pasta e qual seria melhor tá ok vem comigo bom na minha opinião não existe a melhor as duas são ótimas e trazem benefícios para o nosso cabelo só porém os benefícios são os mesmo só porém elas têm maneiras diferentes de se aplicar eu vou começar falando sobre a queratina líquida a queratina líquida ela é mais prática para o nosso dia a dia é apesar que a gente não vai fazer uma reconstrução toda semana todos os dias é cada 15 dias né a queratina ela é uma ela traz massa para o nosso cabelo e aminoácido quando a gente usa muita química no nosso cabelo muita descoloração muita progressiva muito botox muito alisamento a a gente precisa repor os aminoácidos e a massa no cabelo para não dar o afinamento então cada 15 dias precisamos reconstruir o nosso cabelo para isso que a gente usa queratina a queratina líquida ela é usada da maneira seguinte você vai lavar o seu cabelo com shampoo né não vai condicionar e vai aplicar a queratina borrifando ela no cabelo depois de quase seco né aí você deixa 15 minutinhos essa queratina deixa 15 minutinhos e vem com uma máscara por cima passa essa máscara de reconstrução e deixa mais uns 20 minutos depois você pode lavar e terminar o seu cabelo da maneira que você finalizar como você gostar ou então você pode usar ela borrifando na máscara você borrifa algumas algumas gotinhas dela na máscara faz aquela misturinha ali e aplica no cabelo também vai ser uma reconstrução são duas maneiras mas existem outras maneiras de usar ela hoje eu vou deixar essas duas para vocês aqui no meu canal já tem é vídeos ensinando como fazer reconstrução tem reconstrução caseira né que não é feito com queratina tem reconstrução feita com queratina e eu vou deixar os links todos aqui para vocês vocês podem assistir todos esses vídeos e aprender como se usa a queratina agora eu vou mostrar para vocês a queratina em pasta a queratina em pasta essa daqui é uma recarga de queratina entendeu assim ó quando o cabelo tá muito poroso muito ressecado muito judiado da química a gente usa a queratina em pasta ela é uma recarga de queratina aí o que que acontece você vai fazer uma cauterização aqui no canal também já tem vídeo ensinando fazer a cauterização é muito simples e fácil e essa cauterização o que vai acontecer ela vai ser lá a queratina dentro do cabelo dentro do fio e vai fazer ela penetrar mais fundo na no no fio e trazer mais é reconstrução vai trazer a mais força para o cabelo cabelo vai ficar mais forte mais resistente resistente a quebra resistente a pontas duplas né e também vai ajudar o cabelo a ficar mais forte aí essa daqui é usada como a gente lava o cabelo com shampoo da mesma maneira e e seca o cabelo quando tiver oitenta por cento seco a gente vem com ela ela é uma pasta ó mostrar para vocês ela é uma pasta aí você é espalha na mão vai passando em mechinhas as fininhas vai passando ela depois que ela tiver seca eu não uso o secador para secar eu espero como é ser usada duas fontes de calor secador e chapinha eu prefiro usar a chapinha então eu que que eu faço eu deixo secar naturalmente depois que o cabelo tiver bem seco eu venho com a chapinha selando essa queratina dentro do fio mas você olha o vídeo aqui no canal você vai entender o passo a passo que eu fiz da cauterização e também tem passo a passo da reconstrução tá ok então não existe a melhor porque as duas são ótimas são boas trazem muita reconstrução muita força para o nosso cabelo e o cabelo precisa de uma reconstrução a cada 15 dias ou uma vez por mês se o seu cabelo é natural uma vez por mês já está ótimo mas se o seu cabelo é quimicamente tratado você precisa reconstruir a cada 15 dias tá ok se você gostou desse conteúdo desse vídeo já deixa aquele like bem lindão para mim e se inscreve aqui no canal se você é nova por aqui se você caiu de paraquedas já dá uma olhada nos meus vídeos aí porque tem muita receitinha caseira muito legal tem receita é de hidratação nutrição tem várias receitas aí o que você procurar aqui no meu canal de receita caseira você vai encontrar tá ok já ativa o sininho se você é nova se inscreve e ativa o sininho para você receber receber as notificações dos vídeos novos que eu posso por aqui toda semana toda quarta e sábado às 11 horas da manhã tá saindo um vídeo novo para você tá ok um beijo no coração até o próximo vídeo